Então, eu tava olhando aqui, aí eu achei esse PK-XD aqui, essa cópia, agora que eu vi não é cópia não, é original mesmo. E eu instalei, então eu vou testar. Eu entrei, mas eu só fiz um personagem mesmo. Será que é melhor ou é pior do que o PK-XD original? O nome é XDRP, e eu fiz essa roupinha aqui, e parece ser um tipo de Brookhaven. É, tem uns carros aqui, tem uns que estão bloqueados, que tem que comprar. Carros premium. É, literalmente é cópia de um Brookhaven. É, o mais gostei foi esse. Diferente do Brookhaven, dá pra pintar ele sem ter... Sem ter... Bom, ele tá em pleno, ele peça. Eu quero saber como é que entra. Ah, assim. Eu acho que esse é o carro favorito de todo mundo. Ui, desabateu muito. E quando vocês colerem sua casa também, eu vou atropelar... Atropelar o... O XXX. Sinceramente, velho, eu gostei do joguinho. Tipo um Brookhaven. Só que com algumas coisas... A mais. Vou morar aqui. Porque aqui é tipo um condomínio. Escolher essa, claro, né? Casa de... Estilo verículo. Eu sou pobre na vida real, mas... E a porta não é. Vou sair aqui. A minha casa é de... Azul. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. É, é uma casa simples. Será que o celular não funciona? Funciona! Só passa um canal, parece. Tá bom, já entendi o que a casa tá pintada. E tem um piscinho. Tá bom. O que eu mais gostei é que você pode mandar as suas... Dá para as mensagens, não. Dá para as mensagens, sim. Eu vou escolher um carro Vou escolher esse carro aqui Vou colocar vermelho Agora Vou colocar ele aqui Mentira, não, peraí Tenho que testar uma coisa primeiro Eu não fiz o que eu fiz Eu fiz Velho, todo mundo tem a mesma casa Ninguém quer ter a casa normal Mentira, velho Peraí Ele não tá fazendo o que eu tô pensando não, né? Caraca, dá pra fazer drift Eu vou sair do carro aqui Esqueci aqui que não é Brookhaven Eu gostei desse jogo aqui E ele Mas eu acho que Eu só não gostei muito dos gráficos Eu acho que PK-XD supera um pouco nos gráficos Mas O tanto de coisa que dá pra fazer aqui PK-XD não tem É literalmente quase tudo grátis aqui Eu esqueci onde é a minha casa Deixei meu carro em outro estado Cadê meu carro? Tava atrás de mim O tempo todo Eu quero esse Meu Deus Meu carro não sobe Meu carro não sobe 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 Então é isso Eu só quis apresentar esse jogo mesmo Meu Deus Ano コstone T DS Não sobe Tads Vá